Pessoal, vamos começar mais uma pescaria aí de praia Com a família aqui, com os amigos aqui Tá aqui, ó, Jeremias Peixoto O garoto tá ali, a esposa, os filhos dele aqui Meu esposo aqui, a esposa do meu primo Meu povo tá lá As crianças tá ali tomando banho Às vezes a gente tira um peixe aí pra mostrar pra vocês aí Vou dar uma conferida nessa linha O garoto tá ali O garoto tá ali, a esposa do meu primo Olha pessoal, saiu um Paraty Barbuda Coisa linda Não dá estacão não que ele solta o anzol Ae galera, que coisa linda O patroa pegou Que Paraty Barbuda lindo Pega aí e tira ele e dá o anzol Tira aí e mostra pro pessoal Ae galera, que coisa linda o Paraty Barbuda Vai primo, puxa o bruto aí primo Papaterra grande primo É Papaterra grande Filo com calma Filo bichinho, opa é um pompão É um pompão eu acho É um pompão É um pompão bonito É um pompão É um pompão Alô moleque Uhul Olha o tamanho desse pompão galera Leva pra cima Ah tá saindo Olha o tamanho desse pompão galera Que coisa linda Que coisa linda Que bruto É um bruto né vai Ae galera Isso sim É Puxa o bruto aí o osto Mostra aqui pro pessoal Galera o osto tá puxando ali pra mim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá o tamanho do papaterra Olha lá Olha aí pessoal Olha o tamanho do papaterra pessoal Ae pessoal Ae pessoal O tamanho do papaterra Que coisa linda galera Olha o papaterra ai Que coisa linda galera O papaterra ai Ó que coxa vai sair mais Hum أPM Olha essa pingalhuda aí, ó. Vai começar a sair trecho agora. Haja abraço agora, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos abaixar aí, ó. Essa aqui, ó. Aí a gente rola só com o menino. Amor, Joprião, só tu pôs o peixão, amor. Eu acho que é um bagrão. Já pensou se for roubá-lo? Tá parecendo serraia, não. Tá parecendo serraia. 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 Não posso agora, não. Não pode serraia. Não pode serraia. Não pode serraia. Não pode serraia. Segura aqui. Segura aqui. Carro no rabo dele. Caraca, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, senhor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que coisa linda. Olha o tamanho que você pode. Pessoal. Que peixe grande, pessoal. Meu Deus. Que coisa linda. Um cabelo desse tamanho aqui na perna da praia pra sair numa grande. Esse garoto aí. Ei, pai. Que peixinho. Jeremias Peixoto. Vai, ó. Valeu. Tá mais pesado que Lorena, gente. Olha o tamanho desse monstro. Me trai, né? Me trai que tá pesado. Pessoal. Meu amigo Jeremias Peixoto. Que é o canal do YouTube também. Pegou esse peixe monstro. Ele tá sempre pescando junto. Mas nós nunca conseguimos capturar um peixe desse tamanho. Olha. Olha o tamanho desse peixe, pessoal. Esse peixe aqui tem uns 13 quilos. Olha mais, ó. Nunca vi desse tamanho. Primeiro que eu tô vendo até onde aí. Olha aí. O tamanho desse monstro. Olha aí, pessoal. As mulheres já tá limpando o peixe aqui, ó. Olha o tamanho desse peixe, pessoal. Meu Deus do céu. Que peixe lindo. E esse vai ficar pra história. Agora só na moqueca. Agora? Só na moqueca com banana da terra. Aí, ó. Viu? Vou fazer uma moqueca desse peixe. Aí, ó. Pessoal, tá encerrando esse vídeo aí. Quero agradecer a cada um de vocês aí. Que o Papai do Céu possa abençoar a vida e o lar de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.